Eu tenho que admitir pra você que me deixa muito triste ter que vir aqui hoje constatar que o Ciro Gomes foi o maior derrotado da disputa de ontem. Porque o Ciro era um político promissor, com chances reais de vir a ser presidente da república no futuro, mas ele fracassou em tudo no dia de ontem. E o início da estratégia do Ciro em 2019 era um início promissor, foi um início promissor, mas ele acabou se perdendo completamente e agora corre o risco de ficar um político nanico. E aquela história do PT, ah, porque o Ciro Gomes foi pra Paris e por isso o Haddad perdeu, era balela. Mas agora existe sim a possibilidade do Ciro Gomes dar a vitória para o Bolsonaro. Na sua opinião, Ciro foi o maior derrotado da disputa de ontem? Ciro pode dar a vitória para o Bolsonaro? Coloque nos comentários, deixe o seu like e, claro, se inscreva no canal. E eu quero já começar esse vídeo falando que em nenhum momento aqui no canal nós defendemos retirados de candidatura de Ciro Gomes. Ciro Gomes colocou a candidatura dele na jogada, se era pra ele ter retirado, ele tinha que ter retirado no início do ano antes dele anunciar que era pra candidato, porque partidos precisam colocar candidatos na jogada. Agora, a estratégia do Ciro em 2019 foi uma estratégia interessante. Haddad não perdeu 2018 pra Bolsonaro porque Ciro foi pra Paris, pra Portugal, sabe se lá pra onde, não. Haddad iria perder com Ciro, sem Ciro, porque a distância dele pro Bolsonaro era muito grande. Muito grande. E Ciro naquela época fez uma estratégia inteligente e acertada de não ter se atrelado ao antipetismo, ou se atrelado ao petismo porque o antipetismo naquela época era muito grande. Então ele deveria ter feito aquilo que ele fez mesmo. E no início de 2019, o Ciro Gomes se colocou como uma oposição inteligente ao Bolsonaro. E ficou assim durante todo o ano de 2019, ganhando espaço na mídia, aparecendo em programas de televisão. Só que passou um tempo, a partir do início de 2020, que o Ciro Gomes se perdeu completamente na estratégia. E os principais erros do Ciro Gomes que nós estamos falando aqui foi quando ele não endossou, indo às ruas, o impeachment de Bolsonaro em 2020 e a manifestação dos trabalhadores, os entregadores de aplicativo. Ciro Gomes falou, não é o momento de sair, nós temos que sair lá na frente. E eu sei que o PDTista tá pensando, ah, mas o Lula nem assinou o processo de impeachment. Tudo bem. E essa é a maior justificativa pro Ciro Gomes ter endossado, ter mostrado, ter se colocado como a cara do impeachment dos protestos dos entregadores. Porque o Lula, seu principal adversário, não o fez. Era uma forma de Ciro Gomes mostrar para todos que ele era diferente do Lula. E aí nós temos que colocar a culpa na militância cirista. Na militância cirista que não alertou o candidato, que não movimentou o candidato para fazer uma atuação mais contundente. Ah, mas a militância, claro, Ciro Gomes sempre foi um adversário, um opositor tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Ele era o azarão. E como azarão, os erros não podem acontecer, os erros têm que ser mínimos. E aí agora nós vemos o Ciro Gomes culminando com toda essa estratégia errada ao longo desses últimos dois anos para um fracasso imenso e para ser o maior derrotado da disputa agora em 2022. Porque o Ciro Gomes, ele teve o pior desempenho dele em todos os pleitos que ele disputou. Ciro Gomes teve ali 3% dos votos. Uma votação pífia, ridícula. E viu ainda migrarem seus votos para Bolsonaro. Numa movimentação de voto útil. E o Ciro Gomes, que está há tanto tempo em campanha, desde 2019, conseguiu ficar atrás da Simone Tebet. Ciro Gomes ficou atrás da Simone Tebet, que ficou em 40 dias de campanha. E aí tem cirista que fala que a estratégia não foi errada? Claro que a estratégia do Ciro Gomes foi errada. A estratégia do Ciro foi errada porque ele atacou tanto o Bolsonaro quanto o Lula. O Ciro Gomes acreditava mesmo que ele poderia conseguir votos de bolsonaristas? Óbvio que não. Porque o bolsonarismo é um movimento de caráter religioso e espiritual. E o Bolsonaro é o líder desse movimento. Essas pessoas que religiosamente seguem Bolsonaro nunca iriam migrar para votar no Ciro. E o Ciro, ao atacar o PT, aumentou somente a rejeição dos petistas. Então eles não iriam votar no Ciro Gomes de qualquer forma. Então foi um erro de toda a campanha do Ciro Gomes. Fora o João Santana, que fez um trabalho desastroso. Ah, mas era muito difícil. Havia toda uma campanha contra o Ciro Gomes na imprensa, né? Porque o cirista está falando, gosta de falar que tudo conspira contra o Ciro Gomes. O que não é verdade. Agora, você pode até falar, não, de fato. Eu vou dar uma mão apalmatória para o João Santana e vou falar. Era muito difícil o Ciro Gomes crescer nas pesquisas. Agora, o marqueteiro tem que gerar valor. O marketing serve para gerar valor. E o João Santana não gerou valor para o Ciro Gomes. Porque a rejeição do Ciro Gomes explodiu. E muitos petistas falavam para o Ciro Gomes. Abandone o João Santana, a estratégia está errada. Mas o ressentimento do Ciro Gomes, pelo que aconteceu em 2018, se juntou ao ressentimento do João Santana. E aí o Ciro Gomes não ouviu mais ninguém. E por isso que ele teve esse desempenho pífio, ridículo, humilhante na disputa que foi finalizada em primeiro turno ontem. Mas esse não é, simplesmente, o pior resultado do Ciro Gomes. Porque não somente no âmbito nacional, mas no Ceará, Ciro Gomes foi muito derrotado. Em 2018, no Ceará, Ciro conseguiu vencer tanto o Bolsonaro quanto a Haddad. Foi, assim, uma vitória surpreendente do Ciro. Só que, ontem, Ciro Gomes ficou em terceiro no Ceará. E não somente no Ceará como um todo, mas também em Sobral, na sua própria cidade. E o pior de tudo é que o Ciro levou a disputa que ele tinha com o PT nacional contra o Lula para dentro do seu próprio estado. E aí o que aconteceu? Houve uma ruptura de uma parceria de 16 anos do PT com o PDT. E aí o PDT, pela força e influência do Ciro Gomes, lançou o Roberto Claudio como candidato ao governo do estado. Roberto Claudio ficou em terceiro lugar. Em terceiro, ficou atrás do Capitão Wagner, que é o candidato bolsonarista. E teve que ver o Eumano de Freitas, que foi, ou que era, o candidato do PT, vencer no primeiro turno. E o pior de tudo é que essa disputa do PT, do Ciro Gomes com o PT, vamos colocar, Ciro Gomes com o PT, fez com que a família do Ciro Gomes se rompesse. Tanto que o Cid e o Ivo Gomes apoiaram o Eumano de Freitas no Ceará e romperam com o Ciro Gomes. Sim, então perdeu em tudo. Pessoalmente, Ciro Gomes saiu derrotado em tudo que ele tentou, mas não foi só isso. Então, na sua opinião, você vai colocar no comentário, Ciro foi de fato o maior derrotado de toda essa história? Coloque nos comentários e também se inscreva no canal. Só que o desempenho do Ciro Gomes acabou resultando também em problemas para o PDT. Porque o PDT, que em 2018 fez uma grande bancada de 28 parlamentares, hoje formou 17. 17 parlamentares! Ou seja, uma redução. E é claro que isso passa também pelo desempenho do Ciro Gomes, que não conseguiu converter votos para os candidatos do PDT. Uma péssima situação para o PDT, que viu a sua bancada enxugar. Então eu, sinceramente, não sei se Ciro Gomes vai ter algum espaço para continuar dentro do PDT. Não sei o que vai acontecer. E ele ficou muito diminuído, porque ele não conseguiu influenciar no PDT, ele perdeu para o PDT formar uma bancada maior, ele perdeu em todos os estados, e agora o PDT perdeu inclusive no Ceará, o PDT agora quer apoiar o Lula, ao que tudo indica, o Ciro Gomes não, quem que vai acontecer? Ele fica com uma voz diminuta. Ele fica com uma voz muito reduzida. Porque ele sempre teve um potencial para ser presidente da república. Mas o problema do Ciro Gomes é que ele não sabe ser político. Essa é a grande questão. Ele migra de partido em partido, porque ele não consegue esperar a vez dele. Ciro Gomes era para ser naturalmente o herdeiro do Lula em 2026. Porque o Lula em 2026 vai ter 80 anos. Só que o Ciro Gomes não conseguiu esperar a vez dele. E isso fez com que ele acabasse sendo reduzido e isolado dentro do PDT. O que vai acontecer? Ele jogou a candidatura dele em 2026 como herdeiro do Lula no lixo. Ele jogou os grandes sonhos da vida dele no lixo, porque ele foi afobado. Não há espaço mais para ele dentro do PDT. E o pior de tudo é que o Ciro Gomes, ele flerta com o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo não é a ideologia do Bolsonaro, não. Tem só o nome do Bolsonaro. Mas o bolsonarismo, como você muito bem sabe, se você não sabe vai saber agora, é a ideologia do ressentido. O bolsonarismo, ele é o ressentimento. E a ideologia do ressentimento ganha o nome de bolsonarismo. Porque todo bolsonarista é fracassado, em essência. Pessoas que não tiveram, que tiveram, melhor dizendo, um insucesso na vida e não superaram esse insucesso. Ficaram remoendo isso. Nunca conseguiram superar. E Ciro Gomes se tornou um bolsonarista à medida que ele nunca conseguiu superar o que aconteceu em 2018 entre ele e o PT. Então Ciro Gomes, que nunca superou o que aconteceu com o PT, migra para o bolsonarismo, para o ressentimento. Deixou o ressentimento dominá-lo. E o pior de tudo é que Ciro, ele se acha mais capaz do que os outros candidatos. E por isso ele deveria receber o voto das pessoas e virar presidente da república. E ele se revolta quando não recebe o voto da população. Fica ressentido. E aí se aproxima mais do bolsonarismo. Então o Ciro Gomes, ele precisa ficar muito atento. E eu vejo que uma parcela da militância do Ciro Gomes também pode entrar nesse ressentimento. Também pode acabar indo por essa linha. Tanto é que os votos, a diferença do Bolsonaro, das pesquisas de intenção de votos para o dia da abertura da contagem das urnas, ocorreu por conta da movimentação de apoiadores do Ciro Gomes juntamente com os apoiadores indecisos. Ocorreu o voto útil do Ciro Gomes para Bolsonaro. Mas na sua opinião, qual vai ser o futuro de Ciro Gomes no PDT? Não vejo mais espaço para ele.